E vem aí o primeiro passeio ciclístico nacional do Seste Senat que já tem data confirmada. Eu vou conversar agora com o promotor de esporte e lazer do Seste Senat, o Roberto Gomes, que vai falar pra gente da primeira pedalada aqui em Foz do Iguaçu. Olá Roberto, seja bem-vindo ao DC Notícias. Roberto, você podia falar pra gente o que é a pedalada e como que ela está sendo organizada? É, o passeio, é o primeiro passeio ciclístico do Seste Senat, é o Pedalando Seste Senat. Vai ocorrer no dia 4 de outubro e é uma iniciativa do Seste Senat em estar estimulando a prática da atividade física, melhoria da qualidade de vida da população e também o uso da bicicleta. E como que vai ser a prova? Como que vai ser o percurso? O percurso é de aproximadamente 10 quilômetros, a saída e chegada vai ser do Seste Senat, ali ao lado do CTG Charrua e ali vai ser pela região da Vila A, utilizando a BR-277, até Tancredo Neves, passa em frente ali do Gramadão e volta pela Avenida Garibaldi. Eu vi que as pessoas que forem participar doam um quilo de alimento. Esse alimento será destinado pra qual instituição? É, a inscrição é um quilo de alimento não perecível que a gente vai estar destinando a APMI, Associação de Proteção à Maternidade e a Infância aqui de Foz do Iguaçu. Então, quem quiser participar, as inscrições são feitas pela internet, pelo site pedalando.cestsenat.org.br. Tá? As inscrições vão até o dia 27 de setembro. Muito bem, obrigada Roberto pela sua participação. Patrícia de Castro para o DC Notícias. Veja agora a previsão do tempo para este fim de semana. O fim de semana deve ser de tempo seco e extremamente frio em todas as regiões do Paraná. O sábado será de sol e a temperatura fica assim, mínima de 3 graus e máxima de 19. No domingo, o tempo continua firme, predomínio do sol na maior parte do período. O frio permanece, mínima de 3 e máxima de 23 graus. O início da semana terá sol na fronteira. Na segunda-feira, a temperatura fica com 9 para a mínima e 27 graus para a máxima. E quarta-feira foi o dia do administrador. E para celebrar a data, o Centro Universitário DC presente aos acadêmicos de administração com uma palestra sobre coaching e técnicas de negócios. A convidada para falar sobre o assunto foi uma palestrante de Curitiba. Trazer o mindset, modela e sua mente para empreender. Com algumas técnicas bastante práticas para a pessoa já utilizar na sua vida, tanto pessoal quanto no trabalho. Isso é importante para eles? Porque eles vão perceber, sim, a diferença entre uma mente empreendedora e uma mente que tem dificuldade de furar a bolha. Para empreender, para inovar, para ter criatividade, para abrir seu próprio negócio, enfim. Não só para ser empreendedor, mas como empresário também, ainda mais o pessoal que fez a administração. Acredito que ninguém queira ser aqui funcionário de ninguém. Hoje, na realidade, é o próprio tiro de administrador. Então, para ser administrador, a gente tem que fazer algo novo para os nossos estudantes de administração, para os nossos acadêmicos de administração. Então, nada mais é o que trazer as novas tendências de mercado, porque o curso de administração está em transformação dia a dia. Então, hoje o mercado está muito competitivo, então, o que? Nós estamos trazendo palestras em relação ao novo mercado e as novas tendências de mercado. Hoje mesmo, nós temos o que? Focando na questão do empreendedor. Então, o administrador, ele sai o que? Com mil e uma função. Ele é especialista em marketing, especialista em produção, especialista em RH e não porque empreender tem o seu próprio negócio. Então, a palestra hoje com a doutora Simone é o que? É focar no empreendedorismo. Quais são as novas técnicas de empreendedorismo? Quais são os novos modelos de empreendedorismo que o mercado está solicitando hoje? E além dessa questão da a própria Simone está falando em relação ao empreendedorismo, nós estamos trazendo nossos egressos de sucesso. Então, nossos egressos que deram certo no mercado estão estabelecidos no mercado, tanto na parte de gestão pública, quanto na questão da gestão privada. Hoje, o Brasil comemora o jubileu de ouro da profissão. São 50 anos de profissão no Brasil. Ela surgiu num decreto dia 9 de setembro de 1965, assinado pelo presidente, o então presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, né? E, através daí, foi instituído o sistema CFA-CRAs. É o Conselho Federal de Administração e os Conselhos Regionais de Administração. E a missão, então, dessa instituição formada pelo CFA e CRAs, né? CRAs um em cada estado, né? O nosso CRA em Curitiba. A missão, o objetivo é buscar a evolução da profissão no Brasil, o desenvolvimento da profissão no Brasil e a reserva do mercado de trabalho. Então, o nosso lema é administrador, a administração é para administradores. Futuros administradores, empreendam, usem o melhor de vocês em prol de todos. Esse que é a vibe agora, século XXI, XXII, e assim vai. Você vai ver daqui a pouco, Feira do Livro, traz hoje ex-participante do Caceta e Planeta e o jornalista Paulo Henrique Amorim. E ainda, moradores da região sul precisam de roupas e cobertores para se proteger do frio. E ainda, moradores da região Obrigado.